Carinha, e a gente tá quase aqui no nosso fim do ano E a gente tem que fazer receita de Natal, não tem, seu Raul? Claro que tem Mas, cara, tá meio carão pra gente fazer Natal, né? Então, a minha ideia é que a gente faça uma receita, render várias paradas E eu escolhi o baratinho da turma e o queridinho da turma, que é o nosso tender Então, hoje tem receita de tender, ainda nessa semana vai ter outra receita de tender animal Então, a gente vai fazer duas receitas com o tender Que é o mais baratinho e o queridinho da turma E não vai ter uva passa Palmas pra não ter uva passa Eu vou começar com a cebolinha Cara, fiozinho de azeite e um pouquinho de manteiga E a gente já entra com a nossa cebola Como dizem A gente vai entrar com bacon agora E eu ainda tô chorando Poderia ter colocado bacon antes Mas a minha ideia aqui É que a cebola cozinhe cada vez mais E ela vai ajudar o bacon A não dourar tão rápido E ele não queimar Enquanto o nosso cebola e bacon estão aqui trabalhando Eu vou picar um pouquinho mais fino A nossa azeitona Sem segredo, carinha Sem pressa na sua faca Vou voltar Esse cara pra cá Cara, eu tô usando um bacon artesanal Que é o que o meu amigo Henrique faz E o bacon dele é feito na madeira de macieira É defumado natural E por ser um bacon natural Eu vou até beber alguma coisa pra vocês darem uma melhorada Ele tem muito mais carne Então é um bacon que vai soltar menos gordura Por isso que eu tenho mais manteiga aqui Quando a gente for jogar nas farinhas Umedecer a farinha E completar Então não fica achando que por ter bacon Por ter manteiga Por ter óleo Por ter tudo Vai ficar uma receita muito pesada Porque o meu bacon vai soltar bem menos gordura Do que o bacon normal de mercado Beleza, carinha Chegou a hora De usar o seu queridinho do Natal O seu tender Jogou aqui Cara, e se você preparou o seu tender Glaceando ele com Sei lá O suco das frutas Que tava largado lá Igual a galera faz Ou com o molinho barbecue Que fica legal pra caramba também Meu Essa parada vai adicionar muita cor aqui no seu processo E vai fazer muita diferença Agora A gente vai começar com a parte farofinha É jogar a nossa azeitona Jogar mais óleo Mais manteiga E começar a jogar a nossa farinha Carinha, e aqui eu tô usando a farinha de mandioca crua Porque a gente vai tostar ela aqui dentro E porque ela crua absorve mais sabor do que se você usar uma jatorrada Hora de eu jogar o resto dessa manteiga O resto da minha farinha de mandioca Carinha, e aqui o esquema É deixar cozinhar pelo menos uns 5, 8 minutinhos Antes de você jogar seus ingredientes finais Os meus vão ser Abacaxi Porque estamos falando de Natal E Natal tem carne de porco com fruta a dar com pau E salsinha Que é pra dar o verde, que é pra dar a vida Se bem que se já tem bacon, já tem vida, né? Cara, e aqui é o seguinte Essa é uma receita excepcional pra você fazer Naquele almoço do dia 25 Porque cortaram o tender à noite Com certeza não comeram o tender inteiro Então você faz ela rapidão E já que a gente tá te dando a dica de ouro do Natal Você deveria contribuir com a caixinha de Natal de likes E bater a nossa meta de... 5 mil 5 mil? 5 mil Mas não tem ninguém assistindo, voltou todo mundo de férias Natal, na verdade, vai, vai, faz presente aí Vocês conseguem bater 5 mil likes pra gente? Cara, se cada um que assistiu o vídeo Dê um like, o vídeo nem para O vídeo nem para A gente vai chegar na nossa meta de 5 mil likes E aqui que a gente já tá uns bons 5 minutinhos Tá na hora de picar esses últimos ingredientes E fazer a magia do Natal acontecer Chegar aquele urso polar da Coca-Cola Carinha, agora com o fogo já desligado Que eu incorporo esses outros ingredientes Se não A sua salsinha vai escurecer E o seu abacaxi Vai amolecer demais E vai virar uma papinha aqui dentro Carinha, hora da verdade com a nossa farofa de Natal Hum, peraí Vou pegar uns ingredientes que são diferentes Porque pegar um bacon e uma farinha não conta, né? Reparou que a gente nem colocou sal? O bacon é salgado O tender, ele é um tipo de presunto Ele é salgado Azeitonas é salgada O prato se temperou E já sabe, carinha Aqui do lado passam outras receitas Aqui embaixo você tem a descrição desse vídeo Pra acertar certinho nas medidas Eu sempre deixo as medidas exatas pra você E curta muito bem o seu Natal A gente vai ter outra receita deliciosa com tender Temos uma meta de like altíssima Aqui o Raul estipulou Então deixa o seu like Isso ajuda muito o canal a ficar relevante E curte o Natal E curte o Natal Um Legenda Adriana Zanotto